Galera, eu tô aqui trabalhando em mais um vídeo pra vocês e hoje eu resolvi trazer mais alguns vídeos falando de fantasmas, isso mesmo. Vamos pegar essa noite aí pra falar sobre fantasmas e vamos trazer 5 fantasmas que apareceram lá no Japão e que deixou muita gente com pulga atrás da orelha. É lógico que eu peço pra vocês deixarem seu like aqui nos nossos vídeos pra ajudar o canal ainda mais e curta esse vídeo até o final. Eu sou o Ricardo Rezende e esse é o OBSCURU NOTÍCIA. OBSCURU NOTÍCIA. E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.